Para falar de um homicídio que aconteceu aqui em Governador Valadares, no bairro Turmalina, onde um jovem de 17 anos foi assassinado na porta de um bar. Inclusive, uma das pessoas suspeitas de participar desse crime está presa, Sávio. Homem de 26 anos, que é suspeito de ser um dos autores desse homicídio. Esse caso foi registrado no bairro Turmalina. A vítima foi identificada como Emmanuel Gabriel Teles Rodrigues, de 17 anos. O Emmanuel estava num bar, Saulo, e ele foi surpreendido por dois homens armados que teriam chegado ao estabelecimento em uma moto e atirado contra ele. A vítima não resistiu aos ferimentos, foi baleada quatro vezes, acabou morrendo no local. A PM disse que o suspeito, que foi preso nessa segunda-feira, teria ido até o bar momentos antes do crime e feito ameaças de morte contra o Emmanuel, o adolescente de 17 anos. Esse homem disse para a polícia que, de fato, ele esteve no estabelecimento, tinha ido para comprar um refrigerante, saiu do local, ouviu o som dos disparos de arma de fogo e aí voltou por curiosidade para ver o que tinha acontecido. Ele, inclusive, se colocou à disposição da polícia para fazer o exame residuográfico e esclarecer aí o caso. Ele foi levado para a delegacia com três cápsulas de arma de fogo que foram localizadas e apreendidas no local. Agora, a polícia segue investigando esse caso e tenta também localizar aí um segundo suspeito de envolvimento nesse homicídio aí que teve como vítima esse jovem de 17 anos aqui em Governador Valadares. O corpo dele foi levado para o IML da cidade, Saulo.